O ponto facultativo no estado está mantido, foi mantido pelo governo do estado e isso é motivo de preocupação, porque por mais que não vai ter os bailes, as festas populares, é um período que se as pessoas não trabalham, infelizmente tem aqueles que não tem consciência, vão se aglomerar, fazem festinhas particulares e é por isso que a prefeitura de Campo Grande, ela suspendeu o ponto facultativo, Lorraine, bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você também, a quem nos acompanha. É esse o motivo sim, os funcionários públicos de Campo Grande não terão ponto facultativo no feriado de carnaval, o recesso aconteceria entre os dias 28 de fevereiro e 1º de março, mas com o cancelamento do carnaval que aconteceu ainda no mês de dezembro do ano passado, Esse anúncio foi feito pela prefeitura em dezembro na capital, então por conta da pandemia nós não teremos carnaval neste ano, carnaval de rua, alguns blocos vão fazer aí apresentação online. A prefeitura decidiu suspender por conta disso os dias de folga dos funcionários públicos, as repartições públicas municipais terão expediente normal nesse período de carnaval, em que nós teríamos aí os dias de folga. Para os funcionários do estado, você lembrou bem, o governo do estado decidiu manter esses dias de folga, então as repartições públicas estaduais, elas não vão funcionar entre 28 de fevereiro e 1º de março, Mas em Campo Grande a gente tem o funcionamento normal dos órgãos públicos municipais, porque vem se entendendo aí que por conta do cancelamento do carnaval, também há essa preocupação de que as pessoas possam viajar, possam se aglomerar e há esse aumento de casos expressivos de covid-19, principalmente da variante Ômicron. Então toda essa preocupação com a pandemia de covid-19 levou ao cancelamento do carnaval e agora também ao cancelamento do ponto facultativo dos funcionários municipais, viu Ana? Pois é, Lorraine, aqui em Três Lagoas, por enquanto a prefeitura não decidiu ainda sobre essa questão do ponto facultativo, o governo do estado manteve, em tese, prevalece o ponto facultativo do governo do estado, mas cada município ele tem autonomia, né, pra decidir, pra decretar ou não ponto facultativo, foi o que aconteceu em Campo Grande, o prefeito suspendeu o ponto facultativo, aqui em Três Lagoas a prefeitura ainda não decidiu se vai manter o ponto facultativo do governo do estado ou se vai cancelar também. No ano passado a prefeitura de Três Lagoas cancelou o ponto facultativo, não teve ponto facultativo aqui justamente por conta disso, pra evitar aglomerações, porque infelizmente é o que eu disse, tem pessoas que não têm consciência, enquanto tem aquele que faz a sua parte, que mantém todas as medidas de biossegurança, evita aglomeração, tem aqueles que infelizmente fazem festa e, né, então é por isso que os municípios estão adotando essas medidas. A gente até falou aqui agora em há pouco, são 326 mortes por covid aqui em Mato Grosso do Sul, somente neste ano. São muitas mortes pela pandemia, infelizmente a doença está aí, a Omicron, ela é muito transmissível, a taxa de transmissão dela é muito rápida, tem contaminado muitas pessoas e a gente tem visto inclusive, né, Lorraine, o sistema de saúde sobrecarregado já, superlotado por conta da quantidade de pessoas internadas, então é uma situação preocupante, que as autoridades realmente têm que ficar atentas em relação a essa questão aí dos feriados, das festas, eventos, pra evitar mais casos, não é mesmo? É isso, Ana, a gente tem também uma situação aí, você até lembrou bem essa questão da superlotação, nós temos uma quantidade de leitos menores do que no ano passado, quando a gente, nesse mesmo período de carnaval também, a gente vivia aí um pico da pandemia de covid-19, esse ano nós temos menos leitos ainda habilitados e casos crescentes, principalmente da variante Omicron, que vem sobrecarregando aí o sistema de saúde pública e aqui em Campo Grande também o sistema de saúde privada, viu, os hospitais, a gente já vem relatando isso há algumas semanas aqui no RCN Notícias, de que os hospitais estão superlotados, até para consultas mesmo, para atendimento de pronto-socorro, os postos de saúde estão lotados, os hospitais privados estão também com bastante movimentação, a gente tem ainda toda essa questão, por exemplo, dos testes de covid-19, as unidades de saúde aqui em Campo Grande que fazem esses testes diariamente, enfim, diariamente com filas, né, nessas unidades de saúde, os exames não são feitos na hora, as pessoas precisam pegar senha, então a gente tem toda essa situação aí de uma sobrecarga no sistema de saúde, tanto por parte das internações, quanto por parte dos testes de covid-19, já que muitas pessoas vêm se contaminando aí com o novo coronavírus, né, Ana? Exatamente, Lorraine, aqui em Três Lagoas não é diferente a situação, a unidade de pronto-atendimento, a UPA, também superlotada, diariamente muitas pessoas em busca de atendimento com sintomas gripais, sintomas de covid, o atendimento tem demorado, o que faz com que as pessoas reclamem, né, do tempo que fica lá aguardando por esse atendimento, os postos de saúde também ficam sobrelotados, né, sobrecarregados, e tudo isso acaba refletindo na saúde, que inclusive já já a gente vai falar sobre a questão da saúde aqui em Três Lagoas. Às vezes, né, Lorraine, as pessoas pensam, ah, é uma gripe, todo mundo vai pegar, mas quando é com você, quando é alguém da sua família, quando é alguém que você conhece, que é muito próximo a você, que aí você vê a dificuldade que essa pessoa tem para encontrar um leito, que você vê a dificuldade que essa pessoa tem para, às vezes, fazer uma cirurgia ou para conseguir passar para um psicólogo, fisioterapeuta, por conta das sequelas que a covid deixou, aí talvez você consiga entender a dimensão dessa doença. Mas muitas pessoas, às vezes, quando não é com você, né, elas fecham os olhos e não se colocam no lugar dos outros. É isso que eu sempre falo aqui, que é importante você se colocar no lugar dos outros. Ah, porque eu estou bem de saúde, né, deixa, não, está tudo, não, não é por aí. Você tem que pensar no outro, aquele que está com dificuldade para um atendimento, aquele que está com sequelas da covid, que não está conseguindo um tratamento adequado, que às vezes não está nem falando por conta das sequelas da covid, precisa fazer uma cirurgia e eu conheço pessoas assim. Então, eu acho que é isso que precisa ser analisado nesse momento da pandemia, olhar pelo coletivo e não para si, né. É isso, não é o momento da individualidade, é o momento do coletivo. O Brasil já sofreu muito por conta da pandemia, a gente viu aí todos os impactos na economia, em diversos setores, na educação, as crianças que ficaram aí quase dois anos com aulas online, famílias sem condições de acompanhar essas crianças, são impactos, são feridas que o Brasil ainda vai demorar muitos anos para conseguir curar essas feridas, né, Ana. A gente tem essa preocupação agora, por isso o coletivo, ele é muito importante, para que a gente possa começar a avançar, ainda que lentamente, a retomar a economia, a recuperar a questão da educação. É preciso consciência das pessoas, é preciso união. Eu acho que o coletivo é a palavra que vai resumir o ano de 2022, resume os últimos anos e que a gente precisa ainda continuar levando para o futuro, porque a gente aí, porque teremos impactos no país, que são impactos que vão demorar muitos anos para serem recuperados, Ana. Obrigada.